salve rapaziada aqui é então nada mais pra vocês bom galera dessa vez mais um tutorial galera e hoje tutorial de fifa aí no galaxy a 12 galera sim mas um tutorialzão aí brabo demais do galáxia 12 e hoje a galera tutorial que acabei descobrindo aí do nada que vai funcionar demais para qualquer celular android já vai escrever no canal deixando seu like compartilhe com todo mundo e bora lá galera o que eu fiz aqui no fifa que melhorou demais no desempenho no a 12 foi o seguinte galera é eu fui abrir o fifa depois de atualizar dentro do jogo e a simplesmente a opção de 100 fps tinha sumido do meu game não está conseguindo colocar mais o jogo em 60 fps galera então usei arquivo do último vídeo aplicativo e testando tudo e não deu certo eu vi que não estava indo de jeito nenhum eu consegui colocar os 60 fps aí no filme mobile até que eu resolvi fazer uma coisa do nada que foi o seguinte eu fui lá nos arquivos do meu é me pede sim no filme mobile peguei os arquivos dele e simplesmente é o pei no mediafire e depois baixei e coloquei aqui dentro galera e olha o que aconteceu os gráficos simplesmente foram para 60 fps galera voltar vocês estão vendo aí é na tela do celular aí que eu vou mostrar pra vocês mas aí do nada voltou isso é 50 fps que tinha sumido galera então depois eu fui e resolvi testar isso também no fifa mobile no no lgk10 galera eu fui lá apaguei tudo que tinha é e o jogo não apareceu 60 fps sem o arquivo e sem aplicativo e não funcionava 60 fps depois que eu fiz isso ele apareceu também 60 fps galera então resolvi fazer um vídeo correndo pra vocês com os os arquivos aí do me pede sim então vou pegar esse arquivo colocar a descrição aí é para vocês baixarem mas primeiro eu vou fazer aqui rapidinho mostra você já que tá ali aqui no galáxia a 12 galera do a 12 aí depois a gente vai para o tutorial aí que a gente vai precisar do arquivo e do aplicativo então bora lá galera vou chamar batidinha aqui é bem rápido mesmo contra um é não sei porque a conexão no meu fifa mobile no é galáxia a 12 fica muito ruim muito ruim mesmo o ping sobe lá pra cima já não me pede fica sua avó mas aqui no galáxia a 12 ele sobe lá pra cima já show play aí bora lá a presidinha bem rápido mostra você depois logo é em seguida a gente vai fazer o tutorial de instalação aí é dos arquivos aí galera porque funciona bem demais que trazer vídeo bem rápido rapidão mesmo pra vocês pra todo mundo que eu consegui fazer isso aí consegui rodar de boa então deixa nos comentários e vai funcionar com você galera muita gente aí é elogiando muito canal aí que tá os arquivos estão funcionando muito bem tem uma galera que fala que não funciona comigo fiz todos os passos na verdade não fez todos os passos a pessoa nem sabe o hardware do celular dela coloca lá um celular não é 11 eu não entendo o que que é meu é 11 nem sei o que a pessoa tá falando e ela coloca lá o meu é 11 eu não entendo e em outra coisa também é não saber está lá não quero não fica querendo é assistir o vídeo todo instala o arquivo aplicativo todo errado não faz os procedimentos que reiniciar o celular que sempre falo que ajuda demais ninguém quer fazer isso aí depois vem cá comentar que não funcionou galera eu não incomodo com isso com os comentários aí é da galera querendo da rede não ligo mas é porque a galera não sabe instalar então você que sabe instalar aí parabéns pra você os arquivos que funcionam com você parabéns mesmo é se você souber instalar todos os arquivos do canal são testados em três aparelhos diferentes e pede 5 a 12 e galáxia k10 galáxia é galáxia k10 com o plgk10 o lgk10 celular de 2017 com 2gb de ram é e processador super ruim o diferencial do meu com o meu android 10 eu consegui é instalar o android 10 nisso mas não faz nada diferença assim ele só libera algumas coisas gol é os jogos que não era disponível para ele é simplesmente disponível para a história mas não muda nada na verdade fica até mais pesado porque é um rádio totalmente diferente um celular da época vocês podem ver rodando a 12 o jeito roda bem também com um o lasque agora é difícil a gente comentar jogar certinho mas mas aqui é para mostrar para vocês o jeito que está rodando aqui no celular não é mais alguém me tem na verdade nem a gente vai separado aí para deixar um vídeo super top aí deixar nos cards aí ó muito super top aí do da gameplay do no do fifa mobile nome pede 4k 120 rest jogando com o brasil aí fazendo o tour da copa do mundo então é muito top se você quer ver a gameplay mesmo em si tá aí no vídeo galera aí no canal vocês podem ver galera que o jogo roda muito liso e o gráfico bonito demais né galera o gráfico do fifa tá muito lindo cara tô achando que o gráfico até mais bonito que o gráfico lá do pés galera do pés sempre teve o gráfico mais bonito mas o fifa agora depois essa última atualização da copa do mundo aí ele mudou demais os gráficos muito bonito o gol e o gol tirou o gol tiré mas ficou muito bonito mesmo foi escanteio na verdade a gente vai de cabeça um gol o pep ganhou alguns jogadores aí peguei ele marcelo peguei marcelo e vocês podem ver galera como tá rodando super de boas vai fazer do gol com certeza o laço dele aí com o policic ó galera o gráfico desse game galera olha o gráfico desse game galera olha o gráfico desse game galera rodando liso 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 com gráfico desse num lado outro galera do lado de menos de mil reais um processador línicos galera um processador super ruim assim então é outro é outra vida galera os aplicativos e o arquivos é funciona demais como eu disse para você você vai ter que saber instalar ele certinho então faça a a instalação do arquivo e do aplicativo super certo e outra coisa também que eu te falar no último vídeo que eu vou falar nesse também é sobre é narração eu não uso narração pode aumentar o volume para vocês verem ó o meu só tá aquele barulho da torcida que padrão eu nem baixo do jogo eu nem baixo a barulho da torcida que a 525 megas depois tem aquele que da narração 350 não baixa aqui galera que ali é para deixar os jogos mais pesado que ele tá lançamento é esse bom então galera que deixa o jogo mais pesado ainda então não faça não faça que ele não está aqui no seu fifa se você que não quiser leg se você quiser o jogo liso não não instala aquilo aquilo que ele deixa o jogo pesado demais mas mesmo eu tô jogando mal também vamos lá vamos perder na bola muito fácil mas galera vocês podem ver que não dá uma crachadinha se a internet não cai lá ou não dá uma crachadinha o jogo boda liso liso demais mesmo é no A12 aí muita gente falando que o jogo ficou mais pesado ficou mesmo na verdade eles melhoraram muita coisa no game melhoraram demais o gráfico o jogo não era assim ele era bem mais apagado ele ficou bem mais vivo e os facecam da galera a cara da cara da do jogador ficou bem mais real tendo que sim fazer um suporte sim pra celulares igual o tablet que tem uma tela mais avançada aí com resolução maior né que eu acho que o jogo é só em 1080 então se você gosta eu tenho um iPad mesmo é eu só eu vejo 1080 então no 4k ainda fica a imagem bem feinha é ele o peço também é assim infelizmente é parece que é só pra 1080 ou 1080 plus a resolução mas mesmo assim fica bem bonito aqui no celular que é um a tela dele é um HD plus né full HD fica bonito demais eu joguei em full HD a tela em HD plus fica lindo tinha ninguém velho um goleiro meu é ruim demais ó o goleiro lá em cima hein se passa menino então galera vocês estão vendo aí eu vou perder essa partida aqui mas o sentido do vídeo hoje aí era mostrar pra vocês quanto bem tá rodando aí o Fifa golaço de mapa aí ó quanto bem tá rodando aí o Fifa no Galaxy A12 vai rodar de gente no celular se você seguir o passo a passo galera então é eu quero pedir uma coisa também pra todo mundo se inscrever no canal galera muita gente aí mais de 95% que assiste meu canal não é inscrito se você puder se inscrever me ajuda demais galera então bora lá pro tutorial de instalação do arquivo do aplicativo galera assistam bem direito volte atrás se você não entender alguma coisa pro seu jogo ficar liso e liberar o 60fps então bora lá bora lá galera pro tutorial de instalação aí do arquivo e do aplicativo aí do Fifa Mobile como disse pra vocês no começo do vídeo a gente vai usar a pasta data do Fifa que é usada no Mi Pad 5 galera pra gente ter aí o desempenho que é pra liberar as configurações aí de gráfico e de FPS igual do Mi Pad eu fiz aqui em teste dois celulares no Galaxy A12 e no K10 funcionou de boa então faça no celular de vocês também que vai funcionar bem demais e depois a gente vai usar também o aplicativo GFX Game Booster galera que é pra gerenciar isso super certinho e instalar os 60fps com o gráfico no médio galera então bora lá pro gerenciador de arquivo seu aí tá na descrição aí ou nos comentários fixado aí o download dessa pasta você vai vir aqui onde você baixou o meu você me baixa aqui em CodeM tá aqui ó com.ia.gpfmobile você vai copiar em cima vai copiar ou mover vamos copiar vamos em Android agora a gente vai em data e vai colar aqui galera vai pedir pra substituir você substituir que vai substituir a pasta é... você põe aqui ó aplicar tosar aqui vai substituir todas as pastas antigas do seu FIFA Mobile ó vai demorar aí ó vai substituir tudo ó substituiu você já pode voltar você já pode sair do seu aplicativo aí é... do... o meu então aqui no negócio nada a ver agora você já pode abrir aí o seu GFX Game Booster você vai fazer o seguinte galera agora preste bem atenção nos passos aí você vai ver em ferramentas GFX e vai colocar a seguinte configuração galera 1440 é... gráfico suave você vai colocar é... no equilibrado e FPS você vai colocar no 60 FPS e vai dar um aplicar galera ah e lembrando tudo isso é... depois de você ter colocado o seu aplicativo é... dentro do... desse aplicativo o game dentro desse aplicativo você pode voltar aqui e você vai nesse mais em que adiciona primeiro FIFA depois você faz esse processo de ferramentas GFX depois você vai vir aqui nesse boost e dá um boost olha lá vai dar um boost nesse com esse foguetinho olha lá 90% de memória liberada você pode voltar agora vai ser o segredão aí é... do vídeo galera o diferencial que eu falo pra funcionar com todo mundo eu sempre faço isso aqui nos vídeos alguns vídeos eu falava outros não então você vai segurar aqui seu botão para o celular e vai reiniciar o seu celular e galera depois que reiniciar o seu celular é... você reinicia ele primeiro aí você volta é... não abre o aplicativo direto deixa o seu celular e é... é... voltar aí do jeito que ele tá porque todo mundo sabe quando você desliga ele fica meio lento quando você volta então dá uma mexidinha nele primeiro espera vai, espera um pouquinho agora você vai e já volta aí no seu é... GFX Game Booster e vai simplesmente vir em boost dar outro boost e abrir seu vivo galera seu vivo vai abrir super rápido e vai é... tá ativado porque depois que você reiniciou o celular você vai reiniciar o celular para ativar os... o... arquivo e depois o 60fps aí com o... esse aplicativo GFX Game Booster as configurações de gráfico e 60fps se você abrir seu FIFA e não tiver lá a configuração é... 60fps ativar puxa uma partida e joga para você ver o 60fps vai estar funcionando galera só não vai estar ativo não dá para ativar mas no meu caso aqui nos dois celulares deu para ativar sim a opção de 60fps apareceu para os dois celulares para ativar ou não mas se no seu caso não aparecer é só você puxar uma partida galera que você vai ver 100% aí a diferença o jogo bem mais rápido galera às vezes não desbloqueia ele na interface ali nas configurações mas dentro da partida dentro do game mesmo vai estar 60fps então esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado aí deixa o comentário se tornou com você aí estou trazendo vários vídeos aí para ajudar a galera daqui uns dias já sai aí uma beta alguma coisa aí do Warzone Mobile que vai ser o jogo foco do canal sempre estou falando aqui vou trazer novidades e várias gameplays e também como tirar o lag aí do game galera então esse foi o vídeo se vocês tenham gostado se inscreve no canal deixa o seu like compartilha com todo mundo galera um forte abraço valeu falou e fui tchau tchau